Pedrinho, pedrinho, o lobo! E o pedrinho olhando na fechadura, ah, é o lobo, é, é! Corre, vamos brincar, joga a paia nele! Minha casa é muito feia! Vocês não emprestarem nem o bandente aquele dia pra mim, pôr no nariz que eu machuquei no focinho! Nem o metrolate! Eu tô magoado com vocês! O lobo tá vindo! Ah, tá! Mas tava vendo, hein, tava olhando! Quando ele viu que o lobo tava vindo, ele abriu a porta e... Ah, graças a Deus! O lobo chegou tranquilo, o lobo já tinha know-how! Chegou! Se posicionou e... E soprou meia hora! Aí lembrou, segundo versículo ali, vou arrancar a casa! E começou a juntar a pedra e chacoalhar, mas a pedra nem mexia! O lobo tava desistindo quando lembrou desse versículo de novo! Ah, mas era três coisas! Soprou o vento, veio a enchente, a enxurrada, caiu a chuva! Ah, eu vou entrar por cima da casa! A chuminé! É, rapaz! O lobo olhou bem a chuminé lá, falou... Ah, 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 ah! Foi arrumar uma escada, os porquinhos vindo, falou... Ah, é, papudo, cê vai vendo... Vem que nós tô esperando você! Enquanto o lobo fazia a escada, eles arrumavam um latão enorme... Puseram fogo... Emprestaram a panela do chinês... Puseram fogo... Encheram de água, a água começou a ferver... E os três lobinhos lá, sossegados, esperando ele vindo... Aí o lobo entrou na chuminé... E veio... E a hora que despencou... O porquinho já tinha aberto a porta pra ele... Que foi ele bater com as laterais profundas ali naquela água fervendo... Ó... Enfixou o rabo no meio das pernas e foi correndo atrás de água... Meus irmãos... Jesus, pra nos dar felicidade... Falou que o Espírito Santo, além de ser água, é fogo... Que é pra ferver o encardido até não poder mais...